Olá meus amigos e minhas amigas, Jorge Nunes na área e hoje eu tenho ao meu lado essa maravilha de Fiat Strada ano 2022, um carro sensacional, perfeito para você fazer aquela grana, transportando coisas pequenas é claro e também nos finais de semana saindo com tua família para dar aquele passeio, todos vão com bastante conforto. Esse modelo em especial já está equipado com kit GNV que inclusive foi instalado numa posição bem interessante. E se você quiser saber todos os detalhes dessa bela Fiat Strada e saber se ela tem espaço na tua garagem e no teu bolso, pode se acomodar porque a nossa avaliação já vai começar. Vamos nessa! Vamos iniciar então nossa avaliação pela frente e aqui nós já podemos ver essa nova grade da Fiat com a sua nova logo, bem interessante, temos aqui uma régua cromada para dar um estilo, fica bem legal. Aqui embaixo também temos um detalhe diferente aqui do para-choque para passar aquele aspecto mais mais aventureiro né galera. Agora, bonito mesmo são esses faróis. Vejam que temos essa faixa de DRL na parte de cima e os faróis são todos em LED, um espetáculo. Farol alto, farol baixo e aqui embaixo luz de seta. Luz de seta também se repete lá no retrovisor. A única lâmpada aqui no farol que não é de LED é essa aqui ó, farol ciliar. Chega a dar uma destoada, realmente merece ser colocado um LED aqui embaixo. Dá uma olhada agora nesse conjunto. Olha que espetáculo! Realmente é bem bonito! Bom pessoal, e agora chegamos aqui a lateral dessa bela Fiat Strada. Realmente é uma picape bem bonita e a galera costuma falar aí que é a Mini Touro. Realmente é bem interessante. Mas antes de dar prosseguimento ao nosso vídeo, eu queria agradecer a vocês. Nossa família cresceu muito e esse final de semana nós atingimos essa meta de 15 mil inscritos. Quero agradecer a cada um de vocês. Realmente obrigado, meus amigos! Sensacional! Vocês são os melhores de todos! Para ajudar a nossa família a continuar sempre crescendo ainda mais, aqui embaixo na descrição e no comentário afixado eu vou deixar um link para que vocês possam compartilhar para aqueles 10 amigos que gostam de carro assim como nós, não é? Já aproveito também. Desejo a todos vocês que sejam muito bem-vindos e a você que está chegando agora também. Não perca tempo e se inscreva no nosso canal. Venha fazer parte dessa família. Ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. E é claro, se está gostando dessa bela estrada, já deixa o teu like. Aproveita também e dá uma olhada que aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link do nosso Telegram e do nosso Instagram. O Instagram é muito legal também. A gente está sempre colocando novidades, sempre coisas diferentes e você sempre sabe antes os vídeos que vão estar no ar. Então já aproveita, já se inscreve lá no Instagram também. Vamos agora continuar a nossa avaliação e eu aproveito, já vou mostrar uma função para vocês a qual eu gosto muito e essa bela Fiat que a gente estrada está equipada. Vamos lá. Travando o carro, temos aqui todos os vidros. Apertou para travar, continuou apertando o destravamento. Na verdade, nós temos aí os quatro vidros abertos. Para fechar é só apertar para travar e aí faz o fechamento dos quatro vidros. Essa função eu gosto bastante. É uma pena que ela não faz o recolhimento do retrovisor. Aproveita agora, dá uma olhada nas medidas dessa bela Fiat de estrada. Realmente é uma picapezinha muito interessante. Vamos então analisar agora com mais detalhes. Começando aqui pela traseira. Gosto dessa lanterna invadindo aqui a lateral, realmente bem bonita. Temos aqui um Santo Antônio vejam, show de bola, que ainda possui um rec de teto. Desse lado nós temos a abertura do bocal de combustível e vejam que o travamento é interno, claro. Maçanetas na cor do carro. Essa altura do solo também muito boa. Só não me engano, temos aqui 21 centímetros de altura para o solo. A chave não é presencial. Já mostrei para vocês, né? Chave canivete, padrão. Observem. Travamento e destravamento. Simples, só isso. O retrovisor tem um ótimo tamanho com repetidor de seta. Aqui na lateral temos um detalhe só para dar aquele estilo mais aventureiro e agora chegamos a essas rodas que realmente completam esse conjunto de beleza. Dá uma olhada. Uma roda com cinza claro interno e um diamantado na frente. Seus pneus possuem medida 205-60 raio-15. Aqui nós temos freio a disco ventilado na dianteira, claro, com ABS e a suspensão é independente e macpeço. Na traseira já temos freio a tambor também com ABS. Já no caso da suspensão traseira ela possui um eixo rígido com um feixe de mola. E agora chegamos à traseira dessa bela Fiat Strada. Dá uma olhada aí na caçamba. Temos aqui capota marítima. Lá em cima ainda temos antena de teto e temos também aquelas barras para que a galera não quebre o vidro aqui atrás e entre por aí. Além do brake light ali na parte de cima. Descendo um pouco mais encontramos aqui uma câmera de ré essa logo diferente Fiat Strada Vulcano o seu modelo. E na parte de baixo ainda temos sensores de estacionamento. Vamos agora dar uma olhada no espaço da caçamba abrindo aqui a tampa desce também tranquila não é pesada. Vejam que temos um espaço de 844 litros e você pode transportar uma carga de até 650 kg. Se você quiser rebocar também você pode fazer um reboque sem freio de até 400 kg. Observem algo diferente aqui. sim, temos um step localizado aqui dentro. Temos também alguns ganchos de fixação e desse lado temos também uma iluminação que ela é feito o acionamento pelo botão interno mostro já para vocês. Agora dá uma olhada se temos aqui o step o que que nós temos aqui embaixo e eu vou mostrar agora para vocês. Fechando aqui vamos lá vamos aqui no subsolo quase isso né então vejam aqui foi instalado dois cilindros de 8 metros cúbicos ou seja temos uma capacidade de 16 metros cúbicos o que deve dar uma autonomia gigantesca porque esse motor 1.3 é muito econômico e aí serviu aí como ideia para você instalar na sua Fiat Estrada também e outro detalhe já está pronta para o trabalho de verdade bom pessoal e agora chegamos aqui ao banco traseiro dessa bela Fiat Estrada vejam que nós temos aqui um banco da frente regulado para mim que tem 1 metro e 76 tem aqui mais ou menos dois três dedos dá para se acomodar muito bem dá para levar a criançada e claro sendo um pouco maior do que isso aí sim vai ficar apertado esses bancos possuem uma grafia bem interessante como vocês podem ver temos aqui no centro uma área em tecido e nas laterais temos os bancos de couro ainda temos apoio de cabeça para os três ocupantes e cintos de segurança também são três pontos para todos os ocupantes até mesmo para quem vai ao centro do banco aqui nós ainda temos isofix para colocar cadeira infantil agora quem vai aqui no meio realmente se for três adultos vai ficar bem apertado até porque nós temos aqui ao centro o túnel não é grande não mas vejam que o final do console invade muito aqui para trás então você vai ter que ficar com as pernas abertas realmente vai ficar bem apertado já em relação a segurança nós temos airbags frontais e laterais fazendo uma passada agora nas portas vejam temos um plástico parece ser um plástico razoavelmente bom mas a porta realmente é toda em plástico aqui embaixo temos um pequeno porta objetos e o porta garrafas bom pessoal agora aqui na frente posição de motorista vou falar para vocês que o que me chamou muita atenção aqui nesses bancos foram o tamanho das abas laterais tanto no assento quanto no encosto no encosto então elas são muito grandes vou mostrar para vocês aqui de perto depois realmente parece carro esportivo tirando isso nós temos regulagem de altura e regulagem também do encosto mas as regulagens são feitas aqui no centro dos bancos eu não achei muito legal não eu prefiro aqui do lado esquerdo sempre facilita bastante volante também possui regulagem vejam que soltou ele desce mas essa regulagem ela é apenas de altura não tem profundidade agora vamos fazer aquela passada da esquerda para a direita quero mostrar os equipamentos depois vamos ver ficha técnica e claro vamos andar com esse belo carro começando pela porta do motorista veja que temos aqui mesmo o plástico lá de trás nenhum detalhezinho assim para falar que tem uma diferença tudo em plástico mesmo aqui nós temos acionamento dos quatro vidros elétricos com apenas um toque travamento dos vidros traseiros e regulagem dos retrovisores na parte de baixo temos ainda um bom espaço de porta objetos e porta garrafas chegando ao volante temos um volante com uma boa costura realmente aqui pegada sensacional esses detalhes do volante também em black piano além é claro de ser multifuncional desse lado nós temos funções para mexer no computador de bordos desse outro lado temos funções para mexer na central multimídia senti falta aqui sim, claro do controle de cruzeiro esse é o equipamento que me faz falta para caramba ainda mais na estrada aqui atrás nós temos comandos para os limpadores e também o comando dos faróis vejam que nenhum dos dois possui funções automáticas analisando esse painel vejam que é um painel pequeno é um painel simples ele parece bastante com os painéis da nova uno desse lado nós temos conta giros aqui já temos o velocímetro com o computador de bordos do lado direito nós temos marcação do tanque de combustível esse computador de bordos é bem legal e ele também possui várias funções vamos chegar mais perto aqui para que vocês possam dar uma olhada vamos passando aí vejam que aqui eu deixei na função de trip então nós temos aí um consumo médio velocidade média e tempo um detalhe aqui é que nós temos claro GNV então esse consumo está errado trip B e aqui nós temos um econômetro para você ir fazendo aquelas medições instantâneas e isso por incrível que pareça te ajuda bastante a economizar o combustível voltando aqui eu vou dar uma passada rápida veja estávamos na trip temos então funções de áudios mensagens configurações do veículo velocímetro informações do veículo e voltamos de novo para a trip muito bom né na função aqui de informações do veículo vamos lá vou mostrar para vocês que é importante temos aí pressão dos pneus temperatura do líquido de arrefecimento importantíssimo e horas do funcionamento do motor viram muito bom além de temperatura externa legal né bem completo tem bastante coisa realmente passando agora por esse painel vejam plástico 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 e aí eles usaram bem essa história de botar o modelo de vulcano porque eles se aproveitaram para botar o carro todo em preto e tascar ali plástico preto tem só a diferença de um plástico black piano para um plástico preto fosco aqui ao centro nós temos alguns botões começando por esse aqui nós temos o botão de acendimento do farol auxiliar acendemos a luz da caçamba mostrei para vocês pisca alerta controle de extração estabilidade e o sensor de estacionamento traseiro logo abaixo nós temos essa central multimídia uma central bem interessante inclusive aqui nós temos todas as funções observem bluetooth cabo auxiliar configurações de áudio configuração normal gestões de dispositivos mídias notificações percurso claro gps perfil do motorista rádio am fm calma aí que eu apertei espelhamento do telefone e claro temos duas entradas usb realmente muito legal touch screen sensacional além de possuir botões físicos como volume mudo desligar a tela e aqui nós mudamos a frequência da rádio logo abaixo nós temos esse ar-condicionado analógico de apenas uma zona mas funciona muito bem aqui temos ainda um porta-objetos e logo abaixo temos uma entrada usb auxiliar uma tomada de 12 volts mas está lá 180 watts e aqui a chave comutadora do gnv a frente do câmbio ainda temos dois porta-copos falando nele está aqui um ótimo câmbio 5 velocidades ótimos engates funciona muito bem e eu acho que carro para transportar peso tem que ser o câmbio manual tá galera o pessoal ainda se perde muito nas funções do câmbio automático e aí acaba estragando o câmbio e botando a culpa às vezes até no carro tá mas na maioria das vezes é por mal uso e quando você precisa carregar carga então esse mal uso ainda é acentuado ainda mais logo atrás temos um porta-objetos legal que isso aqui forrado para não fazer barulho aqui nós temos também um freio de estacionamento convencional e mais uma entrada usb aqui mais direcionada para a galera lá de trás passando agora no banco aproveita dar uma olhada veja que temos uma grafia aqui parece um jeans aqui na frente já temos outro tipo de tecido e nessas laterais vejam essas abas realmente bem grandes aí nós já temos um couro mas bem legal além dessa grafia gosto muito passando agora no espaço do porta-luvas abrimos ele desce não tem mistério temos aqui iluminado além do espaço bem grande gostei disso bem grande mesmo fazendo a passagem lá de trás observe que não temos alças PQPs não temos também iluminações centrais temos apenas iluminação aqui na frente então ela pode ser independente ou acender toda a iluminação além do retrovisor que não é fotocrômico e agora sim vamos lá claro vamos lá ver essa motorização esse motor 1.3 está fazendo sucesso bom pessoal e agora chegamos a esse motor do Fiat Strada 1.3 observem aqui em cima não temos manta acústica deveria né apesar de ser um motor pequeno ele é um motor 1.3 4 cilindros além é claro de ser flex no caso dessa versão temos aqui um kit GNV instalado quinta geração pelo que me parece aqui outra vantagem desse belo motor 1.3 é o fato dele possuir corrente de comando isso realmente é muito bom é uma manutenção a menos e é um motor claro bem mais confiável ele também está ligado a um câmbio manual de 5 velocidades que eu acho sensacional pensando na questão do trabalho esse conjunto ele gera 109 cavalos no álcool e 101 cavalos na gasolina o seu torque é de 14,2 kg de força no álcool e 13,7 kg de força na gasolina isso a 3.500 rpm o seu 0 a 100 é feito em 11,2 segundos e sua velocidade máxima é de 168 km por hora já o seu consumo aí nós temos um consumo na cidade de 8,9 km por litro usando álcool e 12,4 km por litro usando gasolina na estrada seu consumo é de 9,9 km por litro no álcool e 14 km por litro na gasolina uma grande vantagem o GNV ele é sempre mais econômico do que a própria gasolina galera isso é muito bom o seu tanque de combustível possui 55 litros e sua autonomia máxima segundo a fábrica é de 770 km no caso desse motor veja também o que que está regulado geralmente o pessoal regula álcool e GNV dificilmente alguém regula gasolina e GNV bom pessoal para não perder tempo já estou aqui de cinto tranquilamente seguro para caramba porque aqui nós temos airbags frontais laterais cinto segurança segura muito bem e vamos começar o nosso vídeo de avaliação pela parte de estabilidade e conforto na buraqueira vamos fazer tudo num vídeo num pedaço só porque tem muito carro ainda ali em cima a galera também está fazendo outros vídeos lá vamos começar descendo aqui pelo lombadão porque dá para a gente fazer isso esse carro tem uma frente bem alta é um carro realmente bem grande olha só que beleza também é um carro novo carro 2022 mas vamos ver como é que ele passa até mesmo por ter uma caçamba lá na traseira e a gente sabe que caçambas sempre pulam um pouco mais com aqueles feixes de mola mas aqui observem tá show de bola bem tranquilo bem confortável galera gostei mesmo tá muito bom vale a pena vamos dar um teste aqui estamos na segunda vou segurar na segunda e vamos fazer um teste de curva aqui vamos ver como é que ele vai sair na segunda tranquilo vamos ver olha só bom é bem estável agora eu entendi porque que a gente tem essas laterais aqui muito boas no banco porque realmente vale muito vale mesmo e segura muito bem aqui na frente do painel a gente também tem um shift para mostrar quando você precisa fazer a troca de marcha o que é muito bom ajuda inclusive para você economizar vou parar o carro aqui na rampa vamos ver será que ele tem controle de partida em rampa vou tirar meu pé em 3 2 1 tirei ó segurou que maravilha muito bom vou tentar sair aqui usando ele vamos lá olha lá que beleza quando você tira aperta um pouquinho ele já sai muito bom então temos aí o controle de partida em rampa que vai te ajudar muito bom realmente né engatando agora a ré ela tem uma alcinha aqui embaixo então puxamos essa alça e jogamos ele para trás ali na ao lado da quarta marcha olha só câmera de ré com faixas guias e ainda possui ângulo de esterço espetáculo o sensor de estacionamento então funciona muito bem é muito rápido mesmo gostei disso hein sensor de estacionamento rápido vai te garantir que você não tenha problema nenhum dá aquela pancadinha na traseira hein isso é muito bom apenas lembrando a vocês que aqui nós temos um 0 a 100 feito em 11,2 segundos o que é muito bom se você analisar que nós temos ali na frente o motor 1.3 tá 4 cilindros e a velocidade máxima é de 168 km por hora realmente bons bons tempos e boa velocidade não precisa mais do que isso não vou fazer então o nosso teste de desempenho botando aqui na primeira vou pisar tudo em 3 2 1 vai olha lá ele deu uma morgadinha mas ainda assim ele vai bem eu que sou ruim no câmbio manual galera eu sou bem ruim no câmbio manual confesso a vocês que eu já perdi o ritmo mas ainda assim ele deu uma distracionada no início o controle de tração ele atuou e cortou então isso fez com que a saída fosse mais fraca mas ainda assim quando a gente está aqui dá pra sentir que o carro é bem forte vou mostrar pra vocês passando o quebra-mola a frente traseira mais duria mais tranquilo mas estamos aqui de segunda pisou precisou ele vai ele ganha velocidade rápido vamos passar de novo quebra-mola passamos a primeira passamos a roda traseira muito bom passou muito bem agora eu gostaria de falar uma coisa pra vocês que me deixou realmente bem entusiasmado porque foi o primeiro carro que eu pego com uma nota dessa galera eu vim aqui vocês sabem que eu faço minhas pesquisas usando o carro na web porque lá nós temos opiniões de donos isso ajuda bastante né e lá nas opiniões de donos as notas dadas pelos seus donos foi de 9,9 olha que espetáculo realmente uma nota sensacional foi a maior nota que eu já peguei aqui em todos os carros muito bom mesmo espetacular gostei gostei mesmo é um carro muito bom como eu falei pra vocês lá na abertura é o carro certo pra você fazer aquela grana transportando poucas coisas coisas leves mas também levar sua família pra passear no final de semana ele vai resolver perfeitamente o seu problema agora vamos voltar lá pro início e vamos falar de valores essa é uma informação que agrega bastante pra vocês não é bom pessoal e agora vamos falar de valores que eu tenho certeza que valor é sempre um diferencial na hora de você fazer sua escolha né no caso aqui nós temos um valor referente a seguro um seguro feito lá em São Paulo usando os piores características possíveis então tenham apenas esses valores como base tá pessoal então vamos lá o seguro ficou em 4.603 reais já o IPVA essa é uma alíquota do Rio e de São Paulo tenham também apenas como valor base e esse valor é de 4.384 reais somando esses dois valores você vai ter aí um gasto quase 9 mil reais anuais tá mas tenham esse valor como base o valor correto realmente é o valor do carro e aí essa bela picape estrada ano 2022 botorzão 1.3 muito bom está sendo vendida lá na Hava Norte pelo valor de 114.900 é isso mesmo meus amigos e minhas amigas agora partindo desse valor você vai analisar se vale a pena pra você se é o que você procura é uma picape que não seja tão grande ou você até pode partir direto lá pra Fiat Toro claro o consumo dela será muito maior do que desse carro aqui então tudo isso você tem que botar ali em pautas escrever no papel e ver a sua necessidade real pra adquirir um carro desse mas se você gostou desse belo carro que realmente está bem novo deixa eu ver a quilometragem dele aqui ele está apenas com 6.912 quilômetros realmente muito novo com certeza o kit GNV também é muito novo não sei o que leva um proprietário comprar um carro novo assim instalar GNV e passar o carro mas você que gostou e viu esse carro como uma oportunidade muito boa pra compra então você já sabe loja Van Hort vou deixar aqui embaixo pra vocês site da loja e o Instagram pra que vocês possam entrar em contato bate papo com eles marca aí vem fazer uma visita e fazer um test drive também se quiser me ajuda aqui embaixo eu deixo o meu Instagram e o meu Telegram e aí facilita bastante contato vai chama aí que eu vou ajudar vocês a gente bate um papo pode pedir o que você quiser menos dinheiro que eu já falei dinheiro quem pede aqui sou eu aproveita e deixe também aquele nosso link pra você compartilhar com 10 amigos ajudando assim o nosso canal crescer ainda mais eu aproveito já pra agradecer e desejar a todos vocês que chegaram agora comigo junto desses 15 mil 70 e poucos inscritos minha família tá crescendo e eu fico muito feliz agradeço realmente cada um de vocês gratidão mas muita gratidão mesmo eu quero vir trazendo esses vídeos e a gente passar aí dos 100 mil inscritos 1 milhão de inscritos quero muito vocês ao meu lado nessa vitória que realmente é uma vitória muito grande já aqui desse lado eu deixo opções de vídeos aqui embaixo nossa playlist sempre dividida por marcas ao centro botão de inscreva-se mas eu sei já se inscreveu não já maravilha então meus amigos e minhas amigas um abraço a todos fiquem com Deus que Deus abençoe cada um de vocês e agora eu fui e aí e aí Então, vamos lá.